Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Bom dia, então. Estamos aqui na praça hoje com mais um brechó do Manta, né? A Secretaria da Assistência já fez a festa de Natal, no final do ano, e o Manta estava presente com os brinquedos, com o live, as crianças, nossas famílias passaram a tarde brincando lá. E com esse trabalho que a gente faz aqui, que tu está vendo, o trabalho do Manta, de brechós, é assim que a gente consegue fundos para que a gente possa fazer esse trabalho social. Ou com as técnicas, né? Que elas vão nas casas, fazem as visitas, ou que o Manta é chamado. E dependendo do dado que elas enxergam, do que é a situação da casa, o Manta entra em ação. E é assim o nosso trabalho. A gente faz brechós, a gente sempre faz um chá beneficente na Semana da Mulher, para conseguir fundos para fazer esse trabalho social. E estamos aqui hoje, o dia todo, na praça. Convidamos as famílias, as mulheres, as pessoas, o que quiser, em geral, as comunidades, para estar aqui com a gente, com mais um brechó. A gente não fecha o meio-dia, passamos o dia todo, até as cinco da tarde nós estamos aqui. Eu convido o pessoal a vir fazer o agendamento, né? Da TV digital, para quem já tem o cadastro único, que possam vir com o seu NIS aqui, que a gente vai estar fazendo o agendamento, vai estar sanando as dúvidas também. Sem qualquer dúvida, pode passar outro dia na assistência social também, de segunda a sexta-feira. Estou ali para maiores informações sobre a antena. É totalmente gratuita. Quem tiver interesse, pode passar aqui comigo. Quem não tiver cadastro, pode estar pedindo o cadastro único também. Vai até assistência, as gurias vão informar quem tem direito a este cadastro e a gente vai estar fazendo o agendamento. Muito obrigada. A preocupação da Alice, por isso eu convidei ela para estar aqui com a gente hoje, aqui no Manta, é que poucas pessoas procuraram a Secretaria da Assistência para fazer essa documentação e ganhar, então, a antena digital. E a preocupação por quê? Está dando na televisão toda hora. Quem não fizer esse cadastro, não ganha, não adianta. Então, assim, até dia 31, para que as pessoas possam se dirigir. Passando disso, a gente não vai poder estar fazendo o agendamento mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto